Fala pessoal, ao falarmos de predadores, temos a impressão de que eles são exímios caçadores e sempre obtém sucesso nas suas invertidas. Mas e se eu te disser que não é bem assim que funciona, e que não são raras as vezes em que muitos desses animais acabam se dando mal? E no vídeo de hoje, vocês vão poder conferir momentos em que predadores falharam em seu objetivo, como por exemplo essa águia que provocou uma galinha e acabou tendo um final inimaginável. Quer saber o que aconteceu com ela? Fique até o final do vídeo e vem descobrir, porque eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. E no vídeo de hoje, os convido a assistir 9 momentos mortais em que os predadores falharam. Crocodilo vs Cervo Os crocodilos são animais sorrateiros de ataques rápidos e quase sempre fatal. E esse cervo bebia tranquilamente na beira de um lago e realmente não imaginava o que estava por vir. O ambiente parecia tranquilo, seguro e não havia motivo para maiores preocupações. E quando repentinamente, em uma velocidade impressionante, surge da água um enorme crocodilo com a boca e dentes enormes. O réptil estava faminto e a sua intenção era acabar com a vida do cervo para poder se alimentar. No entanto, meus amigos, contrariando todas as expectativas, a presa consegue ser mais rápida que o crocodilo e realiza um movimento corporal digno de um filme de ação. A reação ao ataque é instantânea e muito bem articulada, o que permitiu o animal fugir sem um arranhão sequer. Coelho vs Cobra Não é comum vermos cobras com uma protuberância em seu corpo em que dentro há um pobre coelho vítima do ataque desses animais. Mas isso não significa que esses pequenos não estejam dispostos a lutar. Nesse vídeo, uma cobra estava atacando impiedosamente o coelho bebê, quando de repente, como uma bomba que é jogada do alto de um avião, a mãe protetora pula em cima da serpente e ataca com toda a força. O coelho, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. A cobra fica desnorteada sem saber ao certo de onde vem a ameaça. E o coelho bebê encontra a oportunidade perfeita para fugir das garras da predadora. A luta agora toma proporções maiores e os animais se enroscam no chão em um conflito simplesmente espetacular. E a confusão é tão grande que fica difícil distinguir com precisão os animais. E o coelho não se intimida e continua a ir para cima da predadora. Sem dúvidas, essa serpente será a mais cautelosa da vez que for atacar o bebê de algum outro coelho. Leoa vs hiena As hienas são predadoras que fazem jus ao ditado, a união faz a força. Isso porque são espécies que gostam de atacar em grupo, dificultando as chances de defesa do seu adversário. E é quase como se esse animal fizesse parte de uma gangue. Aqui nessas imagens podemos ver um grupo de hienas que é circundo uma leoa e seu filhote. Talvez você esteja pensando que o leão também é um predador e que essa cena não condiz com o título do vídeo. Mas lembre-se meus amigos, até mesmo o rei da selva torna-se extremamente vulnerável quando tende a se preocupar em proteger sua cria. As hienas estão famintas e atacar o bebê leão parece ser o cenário ideal, mas elas não deviam mexer com uma mãe enfurecida, que está cuidando de seu filhote. Antes mesmo de qualquer uma das hienas pudesse atacar o leãozinho, a mãe do pequeno avança no pescoço de uma das predadoras, causando um verdadeiro alvoroço no resto do grupo, que observa sem acreditar. O restante das hienas até esboça uma reação, mas percebem que não são páreos para uma leoa disposta a matar quem encostar no filho dela e tudo fica só na ameaça. Galinha vs Cobras Nesse vídeo, podemos ver três cobras encurralando uma galinha. O ambiente não é um dos mais favoráveis para a ave, e ela parece não ter muita saída, mas o que acontece a seguir é estar fora do imaginário de qualquer um. Em um dado momento, a galinha se levanta do canto em que estava, e os filhotes ficam expostos. Era de se esperar um ataque fulminante das serpentes, mas elas ficam inertes, desinteressadas e não atacam as aves. E um dos animais mais temidos e perigosos do mundo, simplesmente falhou no seu propósito de vida. E não se sabe bem ao certo motivo, será que as serpentes já estavam alimentadas, ou será que elas não enxergam a ameaça naquele ambiente? Canguru vs Cachorro Por serem considerados o melhor amigo do homem, muitas pessoas acabam por esquecer que os cachorros são parentes próximos dos lobos, e que por isso, são animais com características inerentes a grandes predadores. Nessa cena, um cachorro salta dentro de um lago na intenção de atacar um canguru que estava se banhando, mas o que ele não imaginava era que estava lidando com um oponente à altura, e que não se intimidaria facilmente. O canguru combina uma sequência de golpes, e agarra o cachorro que fica meio atordoado. Dada as circunstâncias e o cenário nada favorável, acho que o melhor para o cão seria ir embora e deixar o marsupial em paz, não é mesmo? Ave Marinha vs Pinguins As aves marinhas são animais de boa visão e que realizam voos rasantes sobre o mar na intenção de encontrar algum bicho para se alimentar. Dois desses pássaros atacam um pinguim, e ao que tudo indica, a refeição do dia estava garantida. E é nesse momento que surge o parceiro da ave, que estava sendo atacada, e ele consegue afastar os predadores para longe. A coragem falou mais alto que o medo, e não será dessa vez que eles irão virar à refeição. Cobra vs Esquilos Uma cobra aguarda o momento exato para atacar um pequeno esquilo que se escondia atrás de uma rocha. Mas o que ela não imaginava, é que naquele lugar a única vítima era ela. Um segundo esquilo surge e começa a atacar a cobra com mordidas. Eles são cautelosos, mas precisam no seu objetivo, e acabaram arrastando a cobra para dentro do mato. O final disso eu acho que você já consegue imaginar, não é mesmo? Puma vs Lince O puma pode ser um predador de renome que intimida vários animais, mas não para esse lince. Apesar do seu tamanho notoriamente menor, o gato selvagem não se intimida com a presença do felino, e parte para cima dele. Espantado com o atrevimento do oponente, a puma apenas recua e procura uma outra alternativa, ao invés de enfrentar o lince. Galinha vs Águia As galinhas podem até parecer inofensivas, mas esse cenário muda completamente quando alguém resolve mexer com os filhotes dela. Essa águia achou que teria uma refeição fácil atacando alguns pintinhos, e foi surpreendida por uma mãe enfurecida, que correu atrás dela dando múltiplas bicadas por todo o seu corpo. Toda a postura pacífica da galinha foi substituída por uma raiva sem controle, que fez ela enfrentar sem medo uma ave de rapina. É meus caros amigos, quando o assunto é proteção aos seus filhotes, esses animais se tornam mais fortes do que vocês podem imaginar. E aí, curtiram o vídeo? Deixe nos comentários qual dessas cenas mais te surpreendeu. Valeu pessoal e até a próxima, tchau tchau! Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo.